Por que você finge que não me percebe? Quando eu passo por sua rua, você corre e se esconde de mim. Por que você não enfrenta a verdade? Pois quem teme a realidade, joga fora as chances que tem. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos, a esperança que eu nunca perdi. Você não precisa entregar os pontinhos, vem até no meio do caminho, que eu irei de encontro a você. Você tem que vir encostar no meu peito, pra entender que não há preconceito entre o homem e sua mulher. Então, nossas vidas serão como antes, sem distância, abracente e saudade. Você não precisa entregar os pontinhos, a esperança que eu nunca perdi. Você não precisa entregar os pontinhos, vem até no meio do caminho, que eu irei de encontro a você. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos, a esperança que eu nunca perdi. Você não precisa entregar os pontinhos, vem até no meio do caminho, que eu irei de encontro a você. Você não precisa entregar os pontinhos, vem até no meio do caminho, que eu irei de encontro a você. Você não precisa entregar os pontinhos, vem até no meio do caminho, que eu irei de encontro a você. Você não precisa entregar os pontinhos, vem até no meio do caminho, que eu irei de encontro a você. Não precisa entregar os pontinhos, vem até no meio do caminho, que eu irei de encontro a você. Você não precisa entregar os pontinhos, vem até no meio do caminho, que eu irei de encontro a você. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Porque posso te dar amor sem fim. Ele não precisa entregar os pontinhos, vem até no meio do caminho, que eu irei de encontro a você. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você. Outra vez os amigos chamam pra algum lugar. E outra vez não sei direito o que vou falar. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo para não ficar outra noite assim. Sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz com você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz com você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a solidão. O motivo para não ficar outra noite assim. Sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses a gente se encontra Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você As vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande, só existia um caminho Um dia sem dizer a razão, você foi embora Não quis nem saber, eu fiquei tão sozinho Que saudade de você Que saudade de você Mas ainda resta esperança de você voltar Que isso aconteça, eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso, mostrar meu sorriso, ver você sorrindo Que saudade de você Que saudade de você Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida 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 E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Você que está em casa, vamos lá comigo Muda de vida Muda de vida Muda de vida Muda de vida Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei e senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi A primeira vez que eu te vi A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei e senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apaixonei e senti que era amor de verdade Me apaixonei e senti que era amor de verdade Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mil e explodiu Ao me aproximar senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei e tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei e sonhei e tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Maluco total Maluco total Da loucura real Controlando a minha maluquice Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Ficar com certeza Esse caminho que eu mesmo escolhi Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil É tão fácil seguir É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquice Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco beleza Menina você é linda Com o seu jeito Com o seu jeito Criança É o sol da minha vida Que ainda brilha a esperança Te procuro nas ondas do rádio Te procuro em uma canção Não te escuto Não te escuto no telefone Só te ouço no meu coração Me dê o seu amor Me dê o seu coração Me dê o seu coração Me aceite do jeito que eu sou Porque eu te amo Porque eu te amo Me dê o seu amor Me dê o seu coração Me dê o seu coração Me aceite do jeito que eu sou Porque eu te amo Menina você é linda Com o seu jeito Criança É o sol da minha vida Que ainda brilha a esperança Te procuro nas ondas do rádio Te procuro em uma canção Não te escuto no telefone Só te ouço no meu coração Me dê o seu coração Me dê o seu coração Me aceite do jeito que eu sou Porque eu te amo Me dê o seu amor Me dê o seu coração Me aceite do jeito que eu sou Porque eu te amo Me aceite do jeito que eu sou Porque eu te amo Quando nós viemos ao mundo Somos seres dependentes Nós crescemos e tornamos adultos E procuramos um amor Que complete a gente Com alguém Um alguém Pra viver bem juntinhos Pra deitar e acordar Dividir os momentos felizes Superar os momentos difíceis De superar Eu encontrei Eu encontrei Esse alguém Meu raio de luz Eu encontrei Esse alguém Que para o amor Que para o amor me conduz Você é Meu sol Eu sou Eu sou Sua lua Pro nosso amor Eu sou vento Eu sou chuva Que precisa Que precisa Como um rio Que precisa Do mar Como abelha Que precisa Da flor Como a lua Que ilumina O seu olhar E o nosso amor Eu preciso Eu preciso de você Pra me abraçar Dos seus olhos Que transmitem O amor Do seu jeito Que me mostra Sem pensar Que sou O bobo Do amor Como abelha Que precisa Da flor Como a lua Que ilumina O seu olhar E o nosso amor Eu preciso De você Pra me abraçar Dos seus olhos Que transmitem O amor Do seu jeito Que me mostra Sem pensar Que sou O bobo Do amor O bobo Do amor O bobo Hoje eu sonhei Com você Minha linda namorada Um sonho azul Todo blue Em uma terra Encantada De fadas Que caminham Pela noite Que ilumina Minha estrada Até você Sobre um canto Inocente De um menino Te abraço E beijo E começo a dizer É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Ilumina A minha alma É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Minha eterna Namorada Hoje eu sonhei Com você Minha linda Namorada Um sonho azul Todo blue Em uma terra Encantada De fadas Que caminham Pela noite Que ilumina Minha estrada Até você Sobre um canto Inocente De um menino Te abraço E beijo E começo a dizer É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Que ilumina Minha alma É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Minha eterna Namorada Minha eterna Minha eterna Minha eterna Minha eterna